Assim que eu luto as minhas guerras 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 Parece que estou cercado, mas sou guardado por Ti Parece que estou cercado, mas sou guardado por Ti Parece que estou cercado, mas sou guardado por Ti Parece que estou cercado, mas sou guardado Diga sim Assim que eu luto as minhas guerras 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 Parece que estou cercado, mas sou guardado Parece que estou cercado, mas sou guardado Parece que estou cercado, mas sou guardado por Ti Parece que estou cercado, mas sou guardado Assim que eu luto as minhas guerras 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 Parece que estou cercado, mas estou guardado por ti Assim que luto minhas guerras Assim que luto Assim, assim Assim que luto minhas guerras Minhas guerras Assim que luto minhas guerras Parece Parece que estou cercado, mas estou guardado por ti Parece que estou cercado, mas estou guardado por ti Parece que estou cercado, mas estou guardado por ti Pode parecer que estamos cercados Mas é Ele quem nos guarda Pois o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem Que nos livra Prova e vende que o Senhor é bom Bem-aventurado é o homem que nele confia Nós confiamos Nós confiamos e assim lutamos nossas guerras Temendo confiado em ti, Jesus Oh 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 Yeah Assim que luto minhas guerras Assim que luto minhas guerras Eu sempre culto minhas guerras Assim que luto minhas guerras Parece que estou cercado, mas sou guardado Ele nos guarda o tempo todo Parece que estou cercado, mas sou guardado Parece que estou cercado, mas sou guardado Assim que eu luto minhas guerras 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 Aleluia! Glória a Teu nome, Jesus Nos louvamos maravilhosos Assim que eu luto minhas guerras Assim que eu luto minhas guerras Assim que eu luto minhas guerras